Adventure Pulverizadores, junto com o Homem do Campo. Fala aí pessoal, tudo jóia? Mais informativo, Adventure, né? Sempre inovando, mostrando mais equipamentos pra você produtor rural, pra você lojista que quer trabalhar com uma marca de extremamente qualidade, eu apresento pra vocês o nosso pulverizador Águia 3.300 litros com barra manual na cordinha. Por quê? Se você não quer investir num equipamento hidráulico por custo-benefício, esse equipamento faz a mesma função, porém manual. Lembre pessoal, esse vídeo era o 3.300 litros, mas temos na versão de 2.000 litros. Entra em contato, o WhatsApp tá aparecendo aqui na tela, né? Que a gente vai te passar a cotação. E também pessoal, nossa empresa Adventure Pulverizadores, aqui em Vale de Gentil, fabricamos mais de 100 equipamentos. Entre no site, que com certeza vai ter um pulverizador ideal pra vocês. Mas vamos lá então, nesse pulverizador de 3.300 litros barra manual, olha que ele acompanha. Bem rapidinho aqui pra vocês tá podendo ver, né? Regulador de pressão de três saídas, né? Barra do lado direito, barra do lado esquerdo, as pistolinhas, válvula de alívio geral, você consegue aumentar e diminuir a pressão. Cardan da linha 1000, equipado com uma bomba JP-75. Acompanha agitador de calda nesses tanques pra ficar movimentando a calda dentro do tanque, né? Filtro de linha. E essa peça é uma peça opcional, né? É o incorporador defensivo. Você abre, tempera todo o defensivo aqui dentro e injeta dentro do tanque. Como é uma peça opcional, entre em contato com o monitor pra gente incluir no equipamento. Acompanha também esse equipamento, olha o diferencial, mangueira do reabastecimento. É só você desplugar essa, ligar essa mangueira, girar uma válvula que tem aqui na frente, ó, girou, ele já começa a fazer o reabastecimento. Tancão de polietileno. Ah, uma coisa importante, deixa eu subir aqui e mostrar pra vocês, né? Acompanha duas pistolinhas pra fazer uma pulverização localizada. Lado direito e lado esquerdo. Pneuzão tratorado pra não tá patinando aí na sua propriedade. E a barra de 12 metros manual. Dê uma olhadinha nela, como é que é uma barra reforçada. Acompanha porta-bicos, né? Antegotejos, monojet, filtros de linha, né? E você também consegue regular a altura desse equipamento. Equipamentão. Dê mais uma olhada nesse equipamento. Eu até quero pedir pra você focalizar esse equipamento inteiro, pra vocês verem como é top. É um monstro praticamente, né? 3.300 litros. Calda. Fica, demora muito tempo pra ficar, pra você reabastecir novamente, né? Assim que estiver fazendo a pulverização. Pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça. Dá o like. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal pra motivar a gente a fazer mais vídeos desses pra vocês. E cotações, olha só que legal. O WhatsApp apareceu na tela aqui embaixo. E no vídeo também. Adicione e a gente passa a cotação pra você no instante que você adicionar a gente no WhatsApp. Tá, jóia? Entre no nosso site, que eu garanto mais de 100 equipamentos pra vocês. Fique agora com o vídeo dele funcionando na propriedade. Um abração. Tchau. 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 Adventure Pulverizadores, junto com o homem do campo.